Olha só, a informação não para aqui, né? O Campus Governador Vladares da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, está com inscrições abertas para a realização de mentoria. Segundo a organização, o objetivo é levar para a população orientações sobre como organizar a vida financeira. E, Miguel, pensa num tema importante. A gente deve, né, Miguel? Tem que pagar as contas, aí ganha 5 mil, gasta 7, ganha mil, gasta 8. Muito misericórdia. Já começa me ensinando aí, Miguel. Pois é, Nico, este projeto de extensão é interessante, né? Um dos objetivos também é para a pessoa manter as contas em dia, né? Mas, como você falou aí, as contas não param de chegar. Mas aqui, para a gente entender mais um pouco sobre esta mentoria, a gente vai conversar com o Tiago Vazolet, que é aluno da instituição. Tiago, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Fala um pouquinho para a gente. As inscrições já começaram, né? Sim, já começaram. Estão abertas. O pessoal pode se inscrever no nosso Instagram. É arroba edufinanceira ou fjf. Lá a gente tem o link com o formulário para se inscrever. E o que vai ser aplicado durante esses cursos? Então, a gente vai ter aulas de maneira totalmente online, com palestras, né? Também encontros individuais com as pessoas que participarem para tirar dúvidas acerca das finanças, da organização financeira. E também outros materiais, planilhas, outras informações para as pessoas se organizarem melhor. Neste caso, quem pode se inscrever para os cursos? Então, qualquer pessoa maior de 18 anos que se interessa e quiser melhorar as suas finanças pessoais está convidada a se inscrever, a participar com a gente. Precisa ser só da instituição? Não, não. Qualquer pessoa que tiver interesse pode participar. E qual a duração desses cursos? Então, vai ser mais ou menos dois meses de aulas, de mentorias, de informações para as pessoas que participarem para que a pessoa possa sair aí desses dois meses, tendo uma vida financeira mais organizada. Muito bem, Tiago. A gente agradece a sua participação aqui conosco. Nico, só lembrando que as inscrições já estão abertas, vão até o dia 21, e as pessoas interessadas podem obter informações por meio do Instagram. A gente vai repetir aqui. É o arroba edufinanceira, ufjfgv. Repetindo, edufinanceira, ufjfgv. Então, as inscrições vão até dia 21. Então, os interessados têm essa oportunidade aí para saber mais sobre as finanças e, claro, manter as contas em dias, Nico. É, Miguel, considerando que você está conversando com um acadêmico aí, né, a turma da faculdade, eu levantei a mão para falar. Eu quero a palavra. A pergunta para ele é a seguinte. Se eu me matricular, eu posso levar minhas contas? Eles vão pagar minhas contas lá, Miguel? Só para eu entender como é que é o negócio. Ô, Tiago, o nosso apresentador está perguntando aqui. Se ele levar as contas lá, as contas serão pagas? Bom, pagar a gente não consegue, né? Mas a gente consegue ajudar a pessoa a se organizar melhor, renegociar talvez as dívidas aí para se organizar melhor. Muito bem. Pois é, Nico. Então, o recurso mesmo é frear um pouco. É isso aí. Obrigado, Miguel. Obrigado a nossa entrevistada aí. Estamos juntos. Isso é muito bom. É, cuidado da vida financeira. Precisa ter a disciplina na escola. Já tem algumas escolas que já adotaram essa questão de a educação financeira. Mas tem uma expressão que usa, né? A disciplina não é obrigatória. É como se fosse eletiva. O Estado usa outro nome, né? Deveria ser obrigatório, sabia? Música deveria ser obrigatório. O obrigatório que eu digo é oficial, né? Desde o começo. Nos Estados Unidos é assim. Pessoas estudam música, educação financeira. O score nos Estados Unidos começa quando a criança nasce. Score. Agora que está chegando o score no Brasil, como é que está o seu score, Lamonier? Bem baixo. E o seu?